A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembra que esse teu olhar me deixa mudo Eu te amo muito mais que tudo Tudo é pouco pra te oferecer Não temos limite não Vê se entende a liberdade da nossa paixão Não, 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 não Chega de dizer que não Reconhece que eu sou dono do teu coração Então não diz que não Não temos limite não Vê se entende a liberdade da nossa paixão Não tem jeito, eu sou louco por você Só faço com você Só gosto com você Lembra Quando eu te vi pela cidade Você foi a mais bela miragem No deserto fonte de prazer Lembra Que esse teu olhar me deixa mudo Eu te amo muito mais que tudo Tudo é pouco pra te oferecer Te oferecer Não temos limite não Vê se entende a liberdade da nossa paixão Não, 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 não Chega de dizer que não Reconhece que eu sou dono do teu coração Então não diz que não Não temos limite não Vê se entende a liberdade da nossa paixão Não tem jeito, eu sou louco por você Só faço com você Só gosto com você Não temos limite não Vê se entende a liberdade da nossa paixão Não, 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 não Chega de dizer que não Reconhece que eu sou dono do teu coração Então não diz que não Não temos limite não Vê se entende a liberdade da nossa paixão Não tem jeito, eu sou louco por você Só faço com você Só gosto com você Lembra Lembra Não tem jeito, eu sou louco por você